Olá pessoal, eu sou a Marcia, seja bem-vindos a mais uma receita do canal Comer Sem Culpa. Pessoal, olha que delícia aí, é o meu de jejum da manhã. Olha essa tapioca, que coisa mais gostosa. E aqui pessoal, tome o suquinho aí de melão com limão. Então pessoal, sem mais delongas, antes de assistir o vídeo, já se inscreva no canal, ative o sininho para receber as novas notificações e pessoal, assista o vídeo até o final, assim vocês vão estar me ajudando muito. Então bora lá ver essa receita. Então pessoal, vamos né, bora lá fazer o meu de jejum da manhã, vou fazer o meu do meu pai. Pessoal, o que que eu vou começar? Vou começar fazendo o meu suco, vou fazer o meu suco de melão. Pessoal, eu deixei a semente do melão e as cascas do melão ali, ó, porque eu não jogo fora. Eu vou falar no próximo vídeo para vocês como que eu uso a semente do melão e as cascas. Pessoal, é uma fruta que não se perde nada. Nada, nada, nada. Né, no próximo vídeo eu vou estar mostrando para vocês. Aqui eu vou fazer o meu suco, ó, essa quantidade de melão eu vou usar para dois copos de água. Pessoal, eu não perco o meu tempo não em estar fazendo não, eu faço o meu suco. Já a medida certa, dá um pouquinho mais. Ó, eu coloco isso de água, tá vendo? Aí dá um pouquinho mais de dois copos, por conta das frutas, ó. Eu coloco tipo assim, ó, quase um copo, meio copo de água. Vou fazer rapidinho aí, que esse é o... Esse é o café da minha mãe, o meu pai. Ó, o suco tá pronto. Pronto. E eu vou estar fazendo um vídeo falando para vocês, pessoal, tá? Da semente do melão e da casca do melão. Pessoal, eu não perco nada. E o melão é uma fruta tão boa, né? Ela é boa, assim, faz bem assim, mas especialmente para a mulher. Melão é uma fruta, eu falo que é uma fruta da mulher. Tem tantas propriedades que faz bem para nós. E agora, pessoal, eu vou fazer a minha tapioca. Pessoal, eu não compro tapioca pronta, mas, né, fica a critério de cada um. Ó. Vou fazer duas. Você tá usando aí quatro colheres de polvilho. Um pouquinho de água. Pessoal, essa receita eu tenho aí no canal. Mas ela é tão fácil de fazer. Vocês vão tampando água até ela tá formando grono, você tá vendo? Eu não compro ela pronta, pessoal, porque... É... Corre o risco de você tá até, às vezes, perdendo, né? Apesar que ela é bem embaladinha, ela dura bastante. Mas eu gosto de ter o polvilho em casa, pessoal. Eu gosto de fazer a minha tapioca no dia que eu vou comer, eu gosto de fazer. Pessoal, aqui, ó, o cuidado que vocês têm que ter com a água é não pôr muito. Porque se ela ficar muito, muito úmida, ela vira aquele creme. Mas... Ai, Márcio, virou meu creme a tapioca. Ah, põe mais polvilho. Pessoal, é simples. Quando vocês começam a fazer o alimento de vocês em casa, vocês vão ver que tudo é simples, pessoal. Tem nada mirabolante, não. Ah, isso aqui... A comida se torna simples, simples, simples. E delícia, pessoal, delícia. Eu amo. Eu, às vezes, eu comendo com o meu irmão e eu não... Pessoal, eu não consigo, assim, comer muito fora. Ó, vou molhar só, mas um pouquinho. Eu já tá úmida, mas um pouquinho só. Eu quero um pouquinho lá mais úmida, né? Porque a massa da tapioca tem que estar bem úmida. Pronto, pessoal. Aqui, ó. Não tem segredo, tá pronta. Ó. Agora, pessoal, vamos lá preparar a minha tapioca enquanto o meu suco ali espera. Você vê que, pessoal, o café é rapidinho, tem umas coisas em casa rapidinho. Vamos lá preparar essa tapioca. Então, pessoal, voltando ao vídeo. Ó, fogo desligado. Eu venho aqui, ó. E adiciono três colheres. Da minha tapioca. Aí, tá bom, pessoal. Você vem distribuindo. Por que que eu gosto de fazer isso com a peneira? Ela vai cair no uniforme. Eu não preciso estar me matando, separando, não. Né? Mas, ó, ó. É rápido, fácil. Ó, onde tem menos, você vai adicionando mais, ó. Pra não ficar só no meio. Vai mexendo com a peneira aí, ó. Ó. Pessoal, gente, ó o cachorro da vizinha de manhã. Eu falei pra vocês, ela sai pra trabalhar. Olha lá, começou. Olha lá, olha lá. Ela falando. Ela sai pra trabalhar. E ele dando a latinha. Dei uma gracinha, gente. Parece um pouquinho com o meu scuba. Esse é um pouquinho menor. Ele é preto com branco. O meu scuba é marrom, né? Pessoal, vamos lá. Ligar o fogo. Ó. Aqui é o fogo. E aqui, pessoal, você não espera ela esquentar, não. Você já vai adicionando. Ó. Pegar uma banana. Olha que banana gigante, pessoal. Em época dessas bananas grandes, né? Eu gosto da banana menorzinha, não é? Como eu amo banana, meu pai também. A gente come a banana do jeito que ele. Ó. Vou cortar duas tiras de banana. Que é uma banana grande dessa aqui, pessoal. Dá pra fazer duas tapioca. Aí dá pra fazer as duas de uma vez. A minha e do meu pai. E agora, pessoal, vou começar a adicionar coisa gostosa. Como eu falo. Meu queijo. Pessoal, olha como ele tá amarelo. Sabe por que ele tá amarelo desse jeito? Pessoal, acredite se quiser. Meu açafrão. Meu açafrão perdi o ponto dele. É um açafrão puro. Tudo que eu ponho fica muito amarelo. É aquele... O queijo da almoçadela que derrete. Gente, esse queijo é maravilhoso. Esse meu ficou um pouquinho mais mole. Mais exigente. Não deixa... Ele é delicioso, né? Falei que é o Coringa daqui de casa. Não falta. Dos queijos que eu faço... Bom, apesar que eu amo, né? O queijo de amendoim. Aquele queijo fresco lá. Ó. Ó. Vamos pôr a banana. Ó. Essa banana é grande. Ó. Pus a banana. Tá vendo que a minha tapioca já levantou casquinha? Pessoal, ela tá pronta. Ó. Agora é só aquecer. Ó. Viro. E deixa ela aquecer bem aqui embaixo por conta do queijo. Que o meu queijo tá na geladeira. E aí ele vai aquecendo e vai derretendo, ó. Quanto mais aquecido ele fica, mais derretido ele fica. E pessoal, aí eu já vou fazer, eu tiro ela, eu tiro, dou uma viradinha nela, tiro e já vou fazer a do meu pai. Aí a do meu pai eu não preciso mostrar, senão o vídeo vai ficar longo. Eu bora, vou mostrar o resultado final pra vocês dessa delícia. Eu vou voltar rapidinho pra mostrar pra vocês eu virando ela. Ó pessoal, não tem segredo. Tá vendo o queijo aí derretendo? Ó. Vai lá. Ó. Ó. Gente. Delícia, delícia, delícia. Agora, agora vai mostrar o resultado final. Então pessoal, ó. Já estão prontas, já estão prontas, né? Agora eu vou fazer o quê? Vou bater o meu suco. Por que que eu faço isso, pessoal? É rápido, pessoal. Jogo rápido aqui, ó. Suco pronto. Tapioca pronta. Pessoal, agora... E aí meu pai vai me degustar. E vocês, pessoal, na casa de vocês, façam. Né? Delícia. Sabe? Coisa gostosa. Saudável. Gostoso. O pelinho pro lado de fora é do melão. Da semente do melão. Ó pessoal, falei pra vocês que eu faço a medidinha certinha. Ó. É um copo, cada um quer um copo grande. E tá aí. E agora, né? Vou degustar aqui a minha e já vou servir meu pai. Pessoal, olha isso aqui. Olha. Pessoal, simplesmente delicioso. Amo, amo, amo. Tapioca. Ai, com esse queijo aqui, com banana. Gente, olha. É combinação perfeita. Pessoal, delícia, delícia, delícia. Delícia. Então, pessoal, quem gostou do vídeo, dê um joinha. Compartilhe, pessoal. Esse vídeo com os parentes, com os amigos. Pessoal, assista o vídeo até o final. Assista o vídeo. Deixa o comercial correr aí. Porque é dessa maneira que o YouTube conta, né? E, pessoal, ative o sininho pra estar recebendo as novas notificações aí. E, pessoal, tchau. E até o próximo vídeo. Porque eu vou fazer meu jejum aqui que já tô com fome. Então, tchau, pessoal. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.